O que está Assentado sobre o trono E ao Cordeiro Seja a glória e o louvor Ansiam-se, prostram Os anjos adoram Aquele que é Digno de honra Digno de glória É Jesus o Rei Ele é Rei Ele é Santo É Soberanto O desejado das nações É Adorado É Exaltado Digno de glória E louvor Jesus 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 Oh, come on 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 Ansiam-se, prostram Os anjos adoram Aquele que é É Oh, come on Oh, come on Digno de honra Digno de glória Digno de glória É Jesus É Jesus O Rei Ele é Rei Ele é Rei Ele é Santo É Soberanto É Adorado O desejado Terras Nações É Adorado É Adorado É Exaltado É Adorado Digno de glória E louva E louva Jesus 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 Oh, 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 oh Uh, oh, oh! Nome sobre todo Nome Uh, uh, oh, oh Seis tu